Estão dizendo que você vai me deixar Fico pensando o que será da minha vida Eu já nem sei o que fazer pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor Me vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desce, eslargo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desce, eslargo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Ô meu amigo Rai Douglas, canta aí parceiro Deixa comigo meu amigo Josafa Cardoso Os meus amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito, puxo o carro e vou embora Alucinado fazendo o pneu cantar Ligo bem alto o som da caminhonete Pra que ninguém me escute a solução Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desce, eslargo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor Que mando flores nos momentos mais difíceis Com os olhos cheios de lágrimas eu insisto Mesmo sabendo que você tem outro alguém Com amor no peito Sentado sozinho aqui na praça Pedindo a Deus que coloque em meus braços Esse amor que tanto sonhei pra mim Paixão que o tempo não conseguiu apagar A vida inteira eu aqui sempre a sonhar O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo Paixão que o tempo não conseguiu apagar A vida inteira eu aqui sempre a sonhar O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo Eita meu parceiro É um prazer o Gilvane Ferreira O mais apaixonado do Brasil cantar com você Tamo juntos meu irmão Sou eu o amor Que manda flores nos momentos mais difíceis Mesmo com os olhos cheios de lágrimas eu insisto Mesmo sabendo que você tem outro alguém E uma dor no peito Sentado sozinho aqui na praça Pedindo a Deus que coloque em meus braços Essa paixão que tanto eu sonhei pra mim Paixão que o tempo não conseguiu apagar A vida inteira eu aqui sempre a sonhar O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo Paixão que o tempo não conseguiu apagar A vida inteira eu aqui sempre a sonhar O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo O dia em que você estaria aqui pra me falar Te amo Te amo Ela me disse que eu não era O cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora E naquela hora E naquela hora Meu pranto rolou Ela me disse que eu não era O cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora E naquela hora E naquela hora Meu pranto rolou E mesmo em silêncio acenou com a mão Fechando em silêncio acenou com a mão E naquela hora 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 Tanto sonhou Ela me disse Que ia embora E naquela hora Meu pampo rolou Ela me disse Ela me disse E mesmo em silêncio Acendou com a mão Deixando em pedaços O meu coração Que já vivia Apaixonado Apaixonado Meu Deus O que faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado E mesmo em silêncio Acendou com a mão Deixando em pedaços O meu coração Que já vivia Apaixonado Apaixonado Meu Deus O que faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado Deixando em pedaços O que faço sem ela aqui? Um game O que faço sem ela? Tu Юsio É umaha e pérmela Que já vivia E assim Deixando em pedaços O que faço sem ela? Deixando em pedaços Meu amor, hoje acordei tão triste Sem você aqui Já tentei tirar você da cabeça Mas não consegui A saudade bate, a noite vem E eu aqui sozinho, sem ninguém De novo vou dormir na solidão Na solidão Te mandei flores, mas você não quis Que raiva meu Deus, o que foi que eu fiz Que envenenou seu coração Não faz isso não Meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Eu aqui Meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Aqui Já tentei Tirar você da cabeça Mas não consegui A saudade bate, a noite vem E eu aqui sozinho, sem ninguém De novo vou dormir na solidão Na solidão Te mandei flores, mas você não quis E raiva meu Deus, o que foi que eu fiz Que envenenou seu coração Não faz isso não Meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Aqui Além do que eu fiz Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o seu olhar não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim, quando eu passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída Meu amor, você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver no que vai dar Eu vou te esperar Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o seu olhar não pode negar No fundo você me ama Também sou assim, quando eu passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Ao ver o outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso amor, o nosso amor Não vejo saída, meu amor O nosso amor não pode ser assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver no que vai dar Eu vou te esperar E assim, quando eu moro em mim E assim, quando eu morrer Mulher que eu amo, hoje eu vou beber Quem sabe por um minuto eu possa esquecer Aquela que conseguiu me fazer feliz E dos amores que eu vivi Posso dizer que amei de verdade Caçou, não se preocupe se eu chorar É que essa moda me faz lembrar De alguém que mora nesta cidade Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Perdi a mulher que eu amo, hoje eu vou beber Quem sabe por um minuto eu possa esquecer Aquela que conseguiu me fazer feliz E dos amores que eu vivi Posso dizer que amei de verdade Caçou, não se preocupe se eu chorar É que essa moda me faz lembrar De alguém que mora nesta cidade Foi meu grande amor Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que eu amo, hoje eu vou beber Perdi a mulher que eu amo, hoje eu vou beber Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos Por isso que eu amo, hoje eu vou beber De tanto chorar Choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Ela foi embora Ela foi embora Só a saudade ficou Ouro, choro, choro Ouro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei se o dia vem Choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Ela foi embora Só a saudade ficou Quando a noite chega Eu me sinto tão sozinho E quando é madrugada Eu acordo Pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande Mas porém não fez uma saída Você entrou Na minha vida Na minha vida Deixando em mim a cicatriz do amor Eu já tentei amando Eu já tentei amar outras mulheres E eu já tentei amar cada dor Por que que a gente ama tanto A pessoa errada Se seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Quando a noite chega Eu me sinto Eu me sinto tão sozinho E quando é madrugada Eu acordo Pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande Mas porém não fez uma saída Você entrou Na minha vida Deixando em mim a cicatriz do amor Eu já tentei amar outras mulheres Mas não encontrei nelas O que encontro em você Confesso com certeza existe Uma fonte de prazer Entre eu e você Preciso esquecer Que você Ainda existe Preciso arrancar Do meu peito A marca da dor Por que que a gente ama tanto A pessoa errada Se seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Preciso esquecer Que você Ainda existe Preciso arrancar Do meu peito A marca da dor Por que que a gente ama tanto A pessoa errada Se seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Se seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes, quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes, quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, apaixonado Bebendo demais Vou beber é a solução Não tem outro jeito Não tem outro jeito pra arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Pedi pra você uma chance E você negou Implorei a seus pés pra ficar E você não ficou Me trocou por outro qualquer E não quis nem saber Eu fiquei quase louco Sofrendo, só pensando em você O tempo foi passando E o cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha Sofrendo sozinha Não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender A dar valor o que tem E nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu te amei Tenho a honra de convidar Me trocou por outro qualquer Me trocou por outro qualquer E não quis nem saber E eu fiquei quase louco Sofrendo, pensando em você O tempo foi passando E o cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Eu sozinho chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha Não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem E nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu te amei Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha Não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem E nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu te amei Esqueça que um dia eu te amei Esqueça que um dia eu te amei Todo tempo e toda a vida De você eu lembrarei Não tenho felicidade Sem você não viverei Cantando o chão no seu nome De mim você se esqueceu A solidão me consome Ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Todo tempo e toda a vida De você eu lembrarei Não tenho felicidade Não tenho felicidade Sem você não viverei Cantando o chão no seu nome Cantando o chão no seu nome De mim você se esqueceu A solidão me consome Ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Não vou aceitar você fugir de mim Mas eu não vou deixar me esquecer assim Não vou aceitar você fugir de mim Te encontrei jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter um abrigo Correndo perigo No mundo da dor Seu rosto machado Cicatrizado da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois de eu te dar Minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz Se esqueceu Finge não lembrar Tudo que eu fiz Se esqueceu Finge não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada Se o dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Parem e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada Se o dia voltar Se o dia voltar Te encontrei na tristeza Vai, eu não posso impedir 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 Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Atende aí, sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixe eu dormir Atende aí, atende aí A liga só caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora Nesse grande amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixe eu dormir Atende aí Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou passando mal 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 E desse grande amor eu não vou desistir Atende aí 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 Momentos passado distante Que me faz relembrar você Nem a mulher mais linda do mundo Me fará te esquecer Minha vida é viver no boteco Bebendo, tentando esquecer Os momentos de amor e aventuras E você comigo viveu Os momentos de amor e aventuras E você comigo viveu E você comigo viveu Hoje você comigo viveu E você comigo viveu E você comigo viveu E você comigo viveu Pede quem viveu E você comigo viveu Ontem, ontem, ontem Ontem quem chorou E você comigo viveu Hoje tu solta e chora Ontem quem chorou E você comigo viveu E você comigo viveu Vou embora, isso é coisa do inimigo Eu briguei com ela, ela brigou comigo Tô sozinho agora, sem saber o que fazer Desço pro boteco, minha vida é só beber Oh meu Deus, não faz assim comigo Ela foi embora, para mim é o castigo Oh meu Deus, não faz assim comigo Ela foi embora, para mim é o castigo Já dormi na mesa, o garçom me acordou Me trazendo a conta, porque o boteco fechou Liguei pra todo lado, não consegui encontrar Ela já mudou o número do celular Oh meu Deus, não faz assim comigo Ela foi embora, para mim é o castigo Oh meu Deus, não faz assim comigo Ela foi embora, para mim é o castigo Ela foi embora, isso é coisa do inimigo Eu briguei com ela, ela brigou comigo Tô sozinho agora, sem saber o que fazer Desço pro boteco, minha vida é só beber Oh meu Deus, não faz assim comigo Ela foi embora, para mim é o castigo Oh meu Deus, não faz assim comigo Ela foi embora, para mim é o castigo Já dormi na mesa, o garçom me acordou Me trazendo a conta, porque o boteco fechou Liguei pra todo lado, não consegui encontrar Ela já mudou o número do celular Oh meu Deus, não faz assim comigo Ela foi embora, para mim é o castigo Oh meu Deus, não faz assim comigo Ela foi embora, para mim é o castigo Oh meu Deus, não faz assim comigo 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 Oh meu Deus, não faz assim comigo